A.O.G Mas isso é que eles nos querem fazer acreditar, meu irmão Não somos ninguém, não dá que tem que sumir para fazer a verdade Não somos ninguém, quando não acreditam no que fazes Nós não somos ninguém, quando a nossa palavra já não serve Nós não somos ninguém, quando a música que faço deixa de fazer sentido Original and run away, não somos ninguém Estadura, traspassada, obscura, censurada Esperar, 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 mas no mundo não muda nada Uma vida a esperar por outro dia de sorte Tanto acabas por esperar até chegar a tua morte Nada me questionou e perguntou o que é que eu quero Lutar com a sociedade sem nunca sair do zero O porquê já nem sei, talvez nunca irei saber Seguir o meu caminho, mas sem nada para entender Só problemas são, são divergências, são Um vale de acontecimentos sem conhecer a razão Ontem tinha tudo, mas perdi tudo no segundo Ignorado nesta vida e censurado neste mundo Viver o dia de hoje sem pensar no a seguir Passo a passo para ver o que ainda está para vir Respeito e humildade é o que já ninguém tem Só me faz pensar que já não sou ninguém Não somos ninguém, quando não acreditam no que fazes Nós não somos ninguém, quando a nossa palavra já não serve Nós não somos ninguém, quando a música que faço deixa de fazer sentido Não somos ninguém, quando não acreditam no que fazes Nós não somos ninguém, quando a nossa palavra já não serve Nós não somos ninguém, quando a música que faço deixa de fazer sentido Uma vida destemida, uma rua vazia, uma criança adormecida Uma regra quebrada neste jogo vicioso Uma porta com um sufoco apertado no pescoço Uma vida a transpassar a dor que me corre no peito Toda a gente luta, mas não, do melhor jeito Toda a gente a vê, mas ninguém quer falar Ou então falam bem, mas ninguém vai ajudar Quando tu era pequeno dizia, eu não falo com estranhos Agora eu sou estranho e um amigo não tenho Viajo sozinho numa viagem surreal Sem paragens atravesso o bem e o mal Já estive no céu, passei breve no inferno Dei um bala no diabo e um abraço no interno Encontrei o foguidão, viajei para o além Cansei deste mundo porque Não somos ninguém, nem macer Não somos ninguém, não, não Não somos ninguém, 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 quando não acreditam no que fazes Nós não somos ninguém, quando a nossa palavra já não serve Nós não somos ninguém, quando a música que faço deixa de fazer sentido Não somos ninguém, não Não somos ninguém, quando não acreditam no que fazes Nós não somos ninguém, quando a nossa palavra já não serve Nós não somos ninguém, quando a música que faço deixa de fazer sentido Não somos ninguém, levar Não Museu mesmo a ser uma tropa E nós não somos ninguém Não somos ninguém Não somos ninguém, não Não somos ninguém, não Não somos ninguém, não Não somos ninguém, não Não somos ninguém, meu irmão PM Obrigado a todos aqueles que nos apoiam Mesmo a ser, nigga E caminham atrás de nós por estes vales de merda, nigga OneArct Mesmo sério, tudo que eu vou falar com a liga Algo fiel está na casa